É um casito voltuante, diz amor que foi o meu querido, tu também és de cá, és Maria também? As pessoas estão todas a falar, quero filmar, toda a gente lá atrás estão a filmar, é? Atrás de quem filha? Ah pois é, está ali o senhor também, pois é.